O Presidente da República, Felipe Nunes, disse esta quinta-feira em Maputo que Cabo Verde é um exemplo a seguir em matéria de boa governação e democracia, defendendo uma troca de experiências entre os dois países nesses domínios. O Chefe de Estado falava, pois, de se encontrar com seu homólogo Jorge Carlos Fonseca. O Presidente da República, Felipe Nunes, convida os empresários nacionais e estrangeiros a investirem no golf e na cultura. O Chefe de Estado fez o convite ontem em Maputo na cerimónia de premiação dos vencedores do torneio presidencial do golf. São investidos hoje os 794 membros das 10 Assembleias Provinciais, eleitos no dia 15 de outubro de 2019. As cerimónias vão decorrer simultaneamente em todo o país e serão dirigidas pelos juízes presidenciais dos respectivos tribunais judiciais provinciais.